O guácharo, Chetornis caripensis, é uma espécie de ave encontrada nas áreas do norte da América do Sul, incluindo a ilha caribenha de Trinidad. É a única espécie do gênero Chetornis, da família Chetornitidae e da ordem Chetornitiformes. Aninhando-se em comônias em cavernas, os guácharos são alimentadores noturnos dos frutos da palmeira e dos loureiros tropicais. São as únicas aves noturnas voadoras que se alimentam de frutas no mundo, o kakapi, também noturno, é incapaz de voar. Eles forrageiam à noite, com visão especialmente adaptada. No entanto, eles se orientam por ecolocalização da mesma forma que os morcegos, uma das poucas aves a fazê-lo. Produzem um som de clique de alta frequência, em torno de 2 kHz, que é audível para os humanos. Esta é uma ave grande e esguia, medindo de 40 a 49 cm, com uma envergadura de asas de 95 cm. Possui um bico achatado, poderosamente curvado, cercado por ser das rictais de castanho profundo de até 5 cm de comprimento. O guácharo ocorre desde a Guiana e a ilha de Trinidad até a Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Brasil. Eles variam do nível do mar até 3.400 metros de altitude. A espécie tem requisitos de habitat altamente específicos, necessitando de cavernas tanto para se reproduzir quanto para descansar com frequência, e florestas contendo árvores frutíferas. Quando cavernas adequadas estão ausentes, os guácharos vão descansar e se reproduzir em gargantas estreitas e grutas com prateleiras de rocha adequadas. Uma colônia dessas, no Equador, abrigava uma população de 100 aves em um cânion com prateleiras protegidas pela vegetação. Algumas cavernas e gargantas menores são usadas apenas para descanso. Embora antes se pensasse que os guácharos sempre ou quase sempre descansavam em cavernas, cânions ou ravinas, pesquisadores que colocaram rastreadores GPS em aves não reprodutoras descobriram que elas regularmente descansam em árvores na floresta, assim como em cavernas. É uma migrante sazonal em parte de sua área de distribuição, movendo-se de suas cavernas de reprodução em busca de árvores frutíferas. Tem ocorrido como um vagante raro para Costa Rica, Panamá e Aruba. A caverna Guácharo, no distrito montanhoso de Caripé, no norte de Monagas, Venezuela, é onde Alexander von Humboldt estudou a espécie pela primeira vez. Os guácharos são noturnos. Durante o dia, as aves descansam nas prateleiras das cavernas e saem à noite para encontrar frutas fora da caverna. Antigamente, pensava-se que os guácharos só descansavam em cavernas e nunca viam a luz do dia, mas estudos usando rastreadores GPS, registradores de aceleração descobriram que as aves não reprodutoras só descansavam em cavernas ou outros abrigos de rocha uma noite a cada três, descansando nas árvores nas outras noites. Os cientistas responsáveis pela descoberta também descobriram que as aves que descansavam em cavernas eram altamente ativas durante a noite, enquanto as aves que descansavam na floresta eram muito menos ativas. Eles hipotetizaram que cada ambiente tem seus custos, as aves que descansam na floresta estão mais vulneráveis aos predadores e as aves que descansam em cavernas gastam considerável energia competindo com rivais e defendendo as prateleiras de nidificação e descanso. Os guácharos são coloniais na nidificação em cavernas. O ninho é uma pilha de fezes, geralmente acima da água, seja de um riacho ou do mar, sobre o qual são postos de dois a quatro ovos brancos brilhantes que logo se tornam manchados de marrom. São arredondados, mas com uma extremidade menor distintamente pontiaguda e têm em média 41,2 milímetros por 33,2 milímetros. Os filhotes ficam muito gordos antes de alçarem voo, pesando cerca de um terço a mais do que as aves adultas. Estatus e conservação A Caverna Guácharo foi o primeiro monumento nacional da Venezuela e é o ponto central de um parque nacional. Segundo algumas estimativas, pode haver 15 mil ou mais aves vivendo lá. A Colômbia também tem um parque nacional chamado Cueva de Los Guácharos, perto da fronteira sul com o Equador. Guácharos foram relatados em vários outros lugares ao longo da Cordilheira dos Andes, incluindo perto da Cueva de Los Tayos, no Equador, e no Brasil. Sabe-se que habitam até o Parque Nacional Carrasco, na Bolívia. A Caverna Dunstan, no Azuray Nature Center, em Trinidad, é lar de cerca de 200 casais nidificantes. A espécie é classificada como pouco preocupante pela lista vermelha da IUCN desde outubro de 2016, apesar de uma população em declínio.